Quem saía do terceiro turno e que entrava para trabalhar no primeiro turno no Complexo Ford, na manhã desta quarta-feira, 21 de março, presenciou a realização de uma assembleia promovida pelo Sindicato dos Metalúrgicos de Camassari. Entre os assuntos abordados, a reforma trabalhista, contribuição sindical, garantia de direitos, desemprego e luta por novos postos de trabalho. Na realidade, o sindicato veio aqui para que o trabalhador participe e se comprometa com as suas obrigações referentes à instituição sindical, principalmente no que se diz financeiramente. A gente veio aqui hoje pela manhã, pegamos o primeiro e o terceiro turno em torno de mais de 7 mil trabalhadores como trabalhador para ter a obrigação dele de aprovação do imposto sindical. Quando o governo retirou o imposto sindical, teve o único intuito, quebrar as pernas do sindicato e quebrar as pernas dos trabalhadores, que é o sindicato. E se o trabalhador achar que ele não participando da contribuição sindical, ele está levando vantagem por causa de R$ 100, R$ 150, em uma instituição que consegue conquistar aqui em Camassari, só para você ter uma ideia, uma PLR agora para esse ano de 2018, de R$ 16.640, um abono de R$ 3.692, que isso quase soma R$ 25 mil, tique de alimentação de R$ 301, fora salários que chega até o teto de R$ 3.880. Então, essa instituição que está tendo tantas conquistas assim, não merece o imposto sindical desse trabalhador. E o sindicato não vive de vento, ele não vive de oxigênio, ele vive, obviamente, da condição financeira, para custear, para apagar os equipamentos. O clube não foi feito de cuspe, o clube foi feito de dinheiro do trabalhador, principalmente do imposto sindical, das taxas assistenciais e das mensalidades. A sede nova do sindicato não foi feita também de concentração astral, foi feita com dinheiro do trabalhador. Então, se o trabalhador não entende isso, ele simplesmente vai ser atropelado. E mais ainda, estamos agora trazendo o Greg Almeida para cá, vai ter um custo para a gente, é um custo alto. Com os melhores professores da Bahia, não vai ser um custo de graça para o associado, para os seus familiares, para os filhos. E o clube agora, a última etapa do clube, que é a construção da pousada. A gente vai fazer como essa pousada? Com telepatia? É com dinheiro. Então, o patrão, ele sai na solicitação dele em mídia, pedindo a todas as empresas se contribuir com o imposto sindical para os patrões. E o próprio patrão tem a cara de pau, como teve aqui o CIMEP, muito descaradamente, teve a cara de pau de mandar ofícios para a empresa para descontar o dinheiro do trabalhador. Quer dizer, que de repente agora o trabalhador é o CIMEP, o sindicato dos patrões. Então, essa é a nossa realidade, o jogo é sujo. Quando os patrões querem jogar sujo, joga sujo. E aqui, graças a Deus, a gente conseguiu garantir o pagamento do imposto sindical com mais de 7 mil trabalhadores aprovando em unanimidade a proposta do sindicato. Representantes da Central dos Trabalhadores e Trabalhadoras da Bahia e da Câmara de Vereadores de Camassari marcaram presença na Assembleia, que aconteceu também no período da tarde, para os metalúrgicos do segundo turno. Nós fizemos uma assembleia aqui, uma assembleia muito produtiva, onde os trabalhadores aprovaram por unanimidade o imposto sindical, porque o trabalhador tem que estar do lado do sindicato, é quem de fato nos representa. E assim, a gente sabe que a gente está passando por um retrocesso muito grande, pelo governo que está aí, o governo de Temer, o governo golpista, e os deputados federais votando contra os trabalhadores. No mês de novembro, entrou em vigor a reforma trabalhista, então é um impacto muito grande para a classe trabalhadora. Porque, afinal de contas, o que esse governo está querendo fazer com os trabalhadores e com o sindicato é matar o sindicato, acabar com o sindicato. Então, isso nós não vamos permitir, nós estamos aqui na luta firme e forte. Na oportunidade, foi ratificada a aprovação do imposto sindical, votada exatamente um mês atrás, durante a assembleia, na sede do sindicato. Aprovado, ratificado, vamos ratificar aqui, a aprovação da assembleia lá no sindicato, levante a mão. Aprovado, ratificado, levante a mão.